Parque Municipal Ilho Antônio Adulto aqui em São Lourenço Onde vai ter agora um evento de motorhome e carros antigos Onde vai ter agora um evento de motorhome e carros antigos Onde vai ter agora um evento de motorhome e carros antigos Evento de motorhome com carros antigos também Alguns motorhomeiros já foram embora mais cedo para um outro evento Alguns ainda estão por aqui, já é domingo, encerra hoje E também é um local de feira livre aqui nesse local aqui na ilha É uma feira livre que acontece todo domingo aqui em São Lourenço Aí vem agricultores aqui da região Expôs suas mercadorias aí Tem de tudo, praticamente tem de tudo O motorhome aqui é muito bonito Um 608, mas está com o motor na traseira Escombinha E aqui já saiu alguns motorhome daqui Que foram para um outro evento aqui numa cidade próxima Chegou os carros antigos Mas ainda tem um outro motorhome ali atrás Chegou os carros antigos Chegou os carros antigos Chegou os carros antigos I'm gonna hear you always do Tonight I've beenếu Mountain to principal From London to Siam I've been all around the globe Trying to protect your soul Música And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands And on and on we'll go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí